Uma portaria do Ministério da Educação criou a Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem informações sobre essa rede. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. A partir do ano que vem, as escolas da Rede Pública de Ensino vão fazer um diagnóstico do conhecimento dos seus professores e sabendo no que eles podem se aprimorar, encaminhá-los às universidades, faculdades e institutos tecnológicos de educação superior. Quem vai dar mais detalhes sobre essa rede de formação continuada dos professores é Maria Luísa Martins Alécio, diretora de apoio à gestão educacional do Ministério da Educação. Boa noite, diretora. Esse diagnóstico feito pelas escolas públicas vai ser combinado com a vontade dos professores de dar continuidade aos estudos na universidade, na faculdade? Boa noite. Esse diagnóstico vai ser feito através de um sistema que vai ser disponibilizado para todas as escolas, que é o plano de desenvolvimento da escola interativo, que é o aperfeiçoamento de um plano já existente e que nós vamos poder fazer o diagnóstico, a escola, coletivamente, com a participação do conselho escolar ou de um grupo de trabalho, fazer o diagnóstico da formação dos seus professores e do desejo de formação que eles tenham, formação continuada, sobretudo. Então, de posse dessas informações, a hora que tiver o diagnóstico da formação do professor, ele tem acesso a um catálogo que vai estar associado e disponibilizado, onde estão os cursos que normalmente são oferecidos com as universidades parceiras que fazem parte da rede nacional de formação e ele poderá indicar qual curso ele vai desejar fazer. Agora, por exemplo, um professor que dá aula no Magistério de Português, ele pode escolher fazer um curso na Universidade de Matemática, de Química ou não? Não, ele tem liberdade para fazer qualquer formação, mas nesta política de indução, de formação continuada, para que realmente reflita na qualidade da educação, nós estamos oferecendo para esse professor oportunidade de aperfeiçoamento na área que ele trabalha. Então, o professor que dá aula nos primeiros anos do ensino fundamental, ele pode fazer cursos voltados para essa etapa. Outros professores, professores de português, por exemplo, podem fazer cursos de mediação de leitura, o curso que a gente chama de Gestar 2, que trabalha com português e matemática. Então, são focados realmente na relação ensino-aprendizagem que ele vai ter que desenvolver na escola. Agora, essas necessidades são dos professores. E as necessidades das escolas, como que o Ministério da Educação vai atender nos próximos anos? Veja, a gente está associando com esse sistema um diagnóstico da escola com o desejo do professor. Então, quando a escola preencher qual é a sua demanda de formação, isso já vai ter refletido aquilo que a escola precisa. E, ao mesmo tempo, com a participação do professor. Então, a gente está estimulando que os professores participem da elaboração desse diagnóstico. E, depois, também tem que ser pensado na rede, no sistema de ensino. A Secretaria de Educação Municipal, a Secretaria de Educação Estadual, ela vai validar essa demanda da escola fazendo um planejamento da rede, porque ela vai ter que avaliar quantos professores ela vai poder disponibilizar a cada ano. Então, desde o segundo semestre de 2012 até 2015, ela tem que planejar esta demanda de formação. Então, a gente tem que pensar num projeto coletivo da escola e a novidade é justamente que quem começa essa análise, quem faz essa demanda é a escola. Depois, o sistema de ensino vai estar associando no Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente. Junto com as universidades, as universidades vão ter condições de dizer qual é a possibilidade de oferta que elas têm, as instituições superiores todas, que fazem parte da rede. Então, ela faz um planejamento estratégico que vai ser, então, avaliado pelo Ministério da Educação de acordo com o seu planejamento e sua disponibilidade orçamentária. Muito obrigado pela entrevista.